Ai, ai, que belo dia de sol, acho que eu vou dar uma nadada nesse mar aqui Vai, deixa eu ir pro mar, pai Não, pai, não, não, pai, não, não, filho, fica aí dentro Pai, deixa eu ir pro mar, eu quero nadar Não, você não sabe nadar ainda, você é um inútil ainda Babaca Não, filho, você acha que você é quem? Eu acho que eu sou o mar de capa, eu sou o mais inútil de todos Eu vou nadar, papai Não, volta aqui, moleque, nem Shine você é Vou nadar, papai Meu Deus, meu filho vai se afogar Porque tu falou que eu... Tá afogando comigo porque eu não sou Shine? É, você não é Shine, nem pra isso, nem pra isso você serve Otário, tu vai ver também o que eu vou fazer aqui Não, pula nessa piscina Não, vou pular na piscina, tu vai ver o que eu vou fazer O que você vai fazer, moleque? Volta aqui Vai ver, papai Você vai virar sardinha, moleque, fica aqui Ó, papai, vou te mostrar o negócio que eu sei fazer Você é level 1, você acabou de nascer, ó Eu vou construir, papai, eu vou ser um construtor Ah, você vai ser um madcarp construtor? Eu vou ser um madcarp... Ah, papai, eu vou ser um construtor Ah, meu Deus, ele... Meu filho Vai, doente Vai, vai, vai Meu Deus, meu filho não sabe fazer nada Sai daí, filho Papai, eu acabei de lembrar que eu aprendi nadando Eu já sei nadar, pai Você sabe nadar já? Sei, papai Eu aprendi nadando, ó Ah, pelo menos isso você sabe, né? Pelo menos nadar você sabe Mas não é pro alto mar Ali tem carvanha Tem uns preços que te mordem Que te comem, viu, filho? Vai Para de bater no seu pai Respeita seu pai, por favor Não, tu não vai vir aqui, papai Respeita o seu pai Por... Otário, agora tu vai ver meus... Eu vou aprender a nadar na lava, papai Não, não, ó Essa lava aqui é muito... Eu vou aprender a nadar na lava, papai Tu vai vir, vem Essa lava é importante pra gente Pro Magikarp A gente vira o zombie Ó, pai, ó, pai Ó, ó, ó Vou nadar, ó Não, pula nessa lava Ai, papai, meu bumbum Vai, para, sai Para, para Você vai virar o Magikarp frito E eu vou ter que comer você no almoço Hum, papai Que estranho que tu é Então tá, papai Então vem cá, quero te contar um segredo O que foi? Vem perto aqui, ó Chega mais perto, vem O que foi? Aqui, ó Explode aí, ó, seu trouxa Meu Deus do céu, meu filho é um monte Você acabou de explodir a nossa casa, sabia? Não, a nossa casa tá intacta Vai lá Vai, vai logo pra sua pokebola, vai Você não serve pra nada Vai, vai Magikarp, vai Então é assim Seu Zé me captura e me transforma no Gairond Eu quero ser um Gairond Não, você vai ser um Gairond normal O Gairond normal é mó feio Você tem que ser Shiny, igual o seu pai Mas eu não sou Shiny, papai É, você não sou Ou tu nasce Shiny ou tu não nasce Shiny É, só que eu sei Vai, papai Uma decepção pra família, filho Filho, leva a sua pokebola Papai O que? Tem um Raichu aqui Como que você pegou um Raichu, filho? Peguei outro Raichu, papai Leva a sua pokebola, filho, por favor Papai, eu tô preso numa batalha Eu tenho que duelar contra ele Não, filho Você não é um treinador Eu sou um treinador, papai Se eu quiser, você é um Você é um Magikarp Tá bom, tchau Vai pra sua pokebola Seu projeto Trouxa Para de tacar isso no seu pai Isso machuca Sai, não quero assalar contigo Só porque é o único ataque que você sabe Você não vai ficar tacando ele Tá, vou ficar aqui na... Pai, para Eu tenho que olhar você, né, filho Você é doente mental E lá, vai lá comer Vai lá comer Que depois tu dá uma olhada em mim, tá bom? Tá bom, filho Fica aí, viu? Vou ficar, papai Vou ficar Meu Deus, esse moleque Eu tô vendo você Eu tô vendo Não, papai Você vai ver também Eu vou prender na... Ah, papai Não, sai daí Filho, cadê você, filho? Papai O quê? Eu... Tu sabia que eu sei fazer a técnica do teletransporte? Ah, sério? Agora vai passar pokebola Não quero saber Tá Para de tacar isso Porque é o único ataque que você sabe, moleque Papai Tu não me desafia Meu Deus, papai O cadabro tá em cima da TNT Que da hora também Ai, meu Deus do céu Meu filho é um doente mental Eu vou chocar essa TNT, papai Vai nascer um gairo desse daqui Não vai nascer um gairo do Magikarp, moleque doente Ah, papai Tu vai ver também, papai Tu vai ver Não sobe no trampolim, tá? Isso não é pra você É pra outro tipo de pokémon Hum, trampolim Trampolim Sai, papai Você não sabe nadar ali, filho Você não sabe nadar no alto mar Quem disse que eu vou subir no trampolim, papai? Eu vou pular e me jogar pra me matar Não Você vai ficar aí quietinho Fica quieto Vou morrer, papai Vou morrer, papai Ai Papai Ai, meu Deus do céu Eu não consigo sair daqui agora Ai, papai Mais um golpe eu morro, papai Ai, meu filho é um doente mental Meu filho é um doente mental Que isso? Filho, fica quieto, por favor Papai, mas essa coisa é tão brilhante Mas não é pra você mexer nisso Por que você é assim, filho? Por que você não pode ser uma pessoa normal de vez em quando? Eu não sou uma pessoa, papai Eu sou um pokémon Pensei que tu sabia quem eu era, papai Tu não me conhece Você nem shine, você é Nem shine, nem shine Nem... Tá, papai Ai Fica... Moleque Papai Papai Sai daí de cima E aí, papai Eu vou virar um astronauta Papai, eu vou ser um pokémon tipo voador Você não vai ser um pokémon tipo voador Não Se for se jogar, se joga na água Papai O que foi? O que foi? Eu tenho uma coisa que eu quero te dar de presente Que eu te amo muito, sabe? O que? O que? Olha aí, fica... Abre... Olha pra mim aqui, abre a bocona É, abre essa bocona Ah... Errou Errou Errou, errou Papai, babaca Errou, errou Não Ai, agora você acertou Ah... Nossa, meu filho só... Enfim, papai Não tô mais aguentando na minha vida Você não vai pro lado aí não, moleque Você sai daí Volta aqui pra baixo Adeus, papai Foi bom te conhecer Não se joga Eu vou voar, papai I believe I can fly Meu Deus, meu filho é doente Papai, não sei fazer I believe I can fly I believe in the sky Você não sabe fazer nada, filho Filho, vem aqui Deixa eu mostrar uma coisa aqui, filho Fica aqui nesse lugar aqui, ó Tá E fecha o olho Tô fechando o olho Tá fechado? Tá Tá fechado mesmo? Tá fechado mesmo Não, vem aqui, ó, filho Vem aqui, ó Papai, tu tá me irritando demais Tu não manda de mim Morre Ah, é? Entra aqui, vai, filho Nessa casa aqui, vai Nossa, eu errei Tá, tô aqui dentro Entra aí nessa casa aí, vai Ai, filho Eu não consigo fazer o negócio A surpresa que eu quero fazer pra você Que droga O que você tá fazendo, papai? Não gostaria de saber Nada não, filho Papai Tô fechando o olho Calma aí, filho Tá acabando aqui, filho Calma aí Papai Calma, eu tô te prendendo aí Não precisa fazer isso comigo Só tô te prendendo aí rapidinho É de boa Tá me prendendo? É, tu vai Ah não, tu vai aprender a dançar Ah não, filho Fica aí dentro, filho Fica aí dentro Você tem sorte Você tem sorte que eu sou muito grande Ah, filho Sai daí da janela Não, só tô aqui quietinho Tu acha que eu vou quebrar essa janela? Capaz, pai Eu não, oxe Você acha que meu filho vai quebrar a janela? Tá, filho Eu vou treinar Fica quietinho aí, viu Eu vou te prender pra você ficar quietinho Tá, pai Pode ir lá Relaxa Ele vai que fazer merda Esse moleque retardado Ele tem sorte que ele é pequenininho Eu sou grande Você já quebrou a janela, filho? Sai daqui, ô Ah, filho Você tá quebrando tudo Você tá destruindo tudo Olha meu novo golpe, pai Que eu aprendi que aquele bichinho Que come manancia e atira Porque... Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Como que você aprendeu um ataque desse? Ai, meu filho Você é um pokémon tipo planta, papai Que pokémon tipo planta o que, moleque? Ah, papai Ah, pokémon Você não era seu pai? Você matou seu pai Papai Tu tá bem, papai? Não, não tô bem Eu te amo, papai Me abraça, me beija Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse rúdio De Mad Carp e Gairados, né O Jean foi o Gairados Não, foi o Mad Carp Na verdade, hoje, né, Jean? Sou o Mad Carp Olha a skinzinha dele, do herói É desse Então, eu espero que vocês tenham gostado E, galera, se você curtiu, já sabe Deixe que like pro vídeo aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Pra quem não sabe como que funciona o Who's Your Daddy Tem o pai e tem o filho O filho quer se matar E o pai tem Não pode deixar, né Óbvio E dessa vez Foi ao contrário, né O filho que matou o pai O filho era problemático Meu Deus do céu Relaxa, papai Meu Deus do céu Mas, eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixe aquele like pro vídeo aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Jean está na descrição Então se inscreve lá Junto com o meu Twitter Meu Snap Meu Instagram Então me segue lá também E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau